O que é o agora e qual é o seu sonho atual? Bom, como eu disse, a Fase Nova já fez mais de 150 projetos que geram algum produto ou algum serviço diferente. E uma coisa que a Fase Nova ainda não fez é criar uma empresa, a própria Fase Nova criando uma empresa para vender. Então, não uma empresa de longuíssimo prazo, que pode virar um unicórnio. Não. Uma história mais compacta que inspire através de uma outra história. Não só inspire o outro, mas inspire a mim. Então, agora a gente está fazendo algo muito legal, com uma novidade que, nos últimos bem resumido, mas eu vivi 30 anos do fazer, 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 mais produtiva todo dia, autoconhecimento da produtividade e tal. E dois anos do que eu chamo de anos do ser. Que não é só fazer mais, fazer melhor, é ser mais empático, é ser mais olhar pra dentro. Olhar pra si. Então, mais presente, mais compaixão, mais empatia. E teve um momento, ano passado, de embate dessas questões. Vai virar coach, hein? Tá zoando. É, é história real. Teve um momento de embate da Bel, assim, porque eu não conseguia. Eu falava, não vou produtizar. Porque se eu produtizar, é a vida do fazer e eu quero integrar com o ser. E agora que tudo que eu aprendi no outro mundo tá voltando de uma forma que eu tô em paz com e all in, produtizando, né? A Bel, atitude empreendedora, e a Bel, autoconhecimento, juntas. E se expondo, e falando sobre, né? Tudo, né? Falando sobre, então tem algo bem interessante que é um dos novos projetos da Fase Nova, isso é pro futuro, mas que já tá acontecendo, que é uma nova empresa, que ela é estruturada e feita para ser vendida. Que é uma coisa que eu tenho que limpar minhas próprias crenças, né? Porque cá entre nós aqui, eu vi muita coisa no Vale que eu não gostei, e eu criei um receio de vender empresa, inclusive, né? Eu sempre quis uma empresa a longo prazo, que a Fase Nova vai ser uma empresa de vida toda, mas isso não impede que tenha algumas outras histórias desenhadas de forma diferente, que inclusive vai motivar muita gente que tá num dilema, gente super empreendedora, incrível, que tá com receio de empreender, achando que vai perder a essência. Então é muito legal, isso é um dos novos projetos, a gente acabou de gostar. Então se você tá falando, se você tá falando com a exposição que tem, as pessoas vão estar de olho, né? Muita gente vai estar torcendo, muita gente vai estar olhando de lado, né? Mas é um momento... Sei bem como é, sei bem como é. Você sabe. Sei bem como é, sei bem como é, sei bem como é, sei bem como é, sei bem, 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 sei bem,